Era uma vez uma foca marinha chamada Lala, que morava em um lindo oceano azul. Lala era uma foca muito curiosa e aventureira, e adorava explorar os oceanos. Um dia, Lala estava nadando pelas águas quando viu algo brilhante no fundo do mar. Ela foi investigar e descobriu que era um tesouro escondido. Lala estava muito animada, pois nunca tinha visto um tesouro antes. Lala começou a coletar o tesouro, mas, de repente, ela ouviu um barulho alto. Ela olhou para cima e viu um enorme tubarão branco se aproximando dela. O tubarão estava com fome e queria comer Lala. Lala ficou apavorada, mas ela sabia que tinha que fazer alguma coisa para se defender. Ela se lembrou de que Lucas Neto, seu amigo, era um super-herói que podia voar. Ela começou a gritar por socorro. Lucas Neto ouviu os gritos de Lala e voou até o local. Ele viu o tubarão branco e sabia que tinha que agir rápido. Ele usou seus poderes para congelar o tubarão, salvando Lala. Lala estava muito feliz por ter sido salva por Lucas Neto. Ela agradeceu a ele e eles se tornaram melhores amigos. Lala e Lucas Neto continuaram a explorar o oceano juntos. Eles viveram muitas aventuras juntos e sempre se ajudavam. Um dia, eles estavam explorando uma caverna subaquática quando encontraram um portal mágico. O portal os levou a um mundo diferente, cheio de criaturas mágicas. Lala e Lucas Neto ficaram encantados com o mundo mágico. Eles conheceram muitos novos amigos e tiveram muitas aventuras emocionantes. Eles finalmente tiveram que voltar para o seu mundo, mas eles nunca esqueceram as aventuras que viveram no mundo mágico. Lala e Lucas Neto continuaram a ser amigos para sempre. Eles sempre se lembraram da importância da amizade, da coragem e da aventura. Esse é o fim da história. E aí, gostou? Se você quiser pintar todos os desenhos do Lucas Neto, clique no link da descrição do vídeo e seja direcionado à página onde eu compro meus desenhos para pintar. Além disso, deixe o seu like e se inscreva nesse canal para não perder nenhum conteúdo novo. Até mais, meus amores! Fiquem com Deus!